Como podem ver temos aqui uma passadeira que dá acesso à praia, do Baleal, e eu agora vou mostrar-vos quantas grafas é que consigo encontrar em aproximadamente 100 metros e sem tirar um pé da passadeira. Para bem, aí vai, está aqui uma, vou pô-la aqui em cima, vamos continuar aqui à procura. Mais uma que eu já estava estando tempo. Acho que já chega para dar uma ideia, vamos ver agora todas as grafas que eu encontrei. Uma plástico, uma, duas, três, uma lata, isto também conta, quatro, e mais outra aqui, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze garrafas. Acompanhei aqui em poucos minutos, praticamente sem ser isto para ser isto. Se cada uma valer-se dez cêntimos, já tenho ganho aqui algum dinheiro. Se cada uma valer-se dez cêntimos, provavelmente não estavam aqui. Acompanhei aqui em poucos minutos, provavelmente não estava aqui em poucos minutos. Se cada uma valer-se dez cêntimos, provavelmente não estava aqui em poucos minutos. Obrigado.